Você já percebeu que quando você pega uma salada de alface e tempera na hora do almoço, mas come só na janta, a folha de alface fica murcha? Saberia explicar o porquê? Além disso, você saberia explicar o porquê é muito comum a prática de salgar a carne para conservá-la? Bom, se você quer saber a explicação dessas e muitas outras perguntas, continue assistindo o vídeo. O tema da aula de hoje é a osmose, mas antes de realmente entrar no assunto, é importante discutir o conceito de concentração de uma solução. Vocês sabem o que é essa concentração? Concentração de concentração nada mais é do que a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, ou seja, Soluto é tudo aquilo que está sendo dissolvido em uma solução e solvente é aquilo que está dissolvendo. Em termos biológicos, solvente, na maioria das vezes, será água. Baseado na quantidade de soluto e solvente, nós podemos ter dois tipos de meio, o hipertônico e o hipotônico. No hipertônico, a concentração de soluto é muito mais alta fora da célula. Já no hipotônico, nós temos uma quantidade de soluto muito maior dentro da célula. Agora, sabendo sobre esses conceitos, vamos entender o que é osmose. Alguém já ouviu falar e tem uma ideia do que é osmose? Osmose é o movimento de moléculas de um solvente através de uma membrana seletivamente permeável, de um meio menos concentrado, hipotônico, para um meio mais concentrado, hipertônico. O processo de osmose tem como finalidade igualar as concentrações entre uma solução hipotônica e outra hipertônica, até que atinja o equilíbrio. Outro ponto importante é saber o que ocorrerá com a célula quando ela é colocada em meio hipotônico e o que ocorrerá quando ela é colocada em meio hipertônico. Vocês teriam ideia do que ocorreria em cada uma dessas situações? Em meio hipertônico, as células tendem a encolher, já que perdem água. Já quando colocadas em meio hipotônico, elas absorvem água, pois há maior quantidade de água fora dela. Além disso, uma curiosidade é que em meio hipotônico, células animais, ou seja, que têm apenas membrana plasmática como um voltório externo, se absorverem grandes quantidades de água, podem ter a sua membrana rompida. A célula vegetal, por sua vez, possui uma estrutura muito rígida, chamada de parede celular, que protege essa célula da ruptura. Outro fato a ser destacado é a presença de uma força contrária à osmose, esta, denominada de pressão osmótica, que é a pressão exercida sobre a solução para evitar a entrada do solvente. Sendo assim, a solução que apresenta menor pressão osmótica é a solução hipotônica, já que possui menor concentração de soluto. Já a solução hipertônica apresenta maior pressão osmótica, já que apresenta maior concentração de soluto. E assim, o solvente tentará passar para essa solução, que fará uma pressão para evitar a entrada do misto. Agora que o conceito de osmose está claro, você conseguiria responder as perguntas que fizemos no início do vídeo? A folha de alface fica murcha, porque quando você coloca sal, vinagre, azeite, você está tornando o meio fora da célula do alface muito concentrado. Nesse caso, como a célula foi colocada em meio hipertônico, ela perde água. Então, se você colocar essa folha de alface em água pura, ela estará em meio hipotônico e volta a seu estado inicial. Já no caso de salgar a carne para conservá-la, o meio externo está mais concentrado, por causa do sal, e o meio interno, interior das células da carne, está menos concentrado. Assim, ocorre a saída de água das células de micro-organismos, que poderiam causar a deterioração da carne, fazendo com que ela permaneça conservada por muito mais tempo. Agora que já deu para entender o que é osmose, vamos fazer um experimento para vocês verem, na prática, como a osmose ocorre. Para realizar esse experimento, serão necessários três itens. Um ovo, uma vasilha de plástico e um vinagre. Agora vamos pegar o ovo e colocar dentro da vasilha de plástico. Depois, cobri-lo com vinagre, até deixá-lo submerso. Após deixar o ovo submerso, vamos deixar ele em repouso por mais ou menos três dias. O que aconteceu com o ovo é que houve uma reação entre a sua casca, que possui carbonato de cálcio, e a solução, que tinha vinagre e água. Bom, após os três dias, vocês podem perceber que o ovo perde totalmente a sua casca e também fica mais inchado. Essa reação que ocorreu entre a casca do ovo, que tem carbonato de cálcio, e o vinagre, que tem ácido acético, foi responsável por deixar o ovo completamente sem casca. Conforme foi ocorrendo a reação, ficou perceptível a formação de bolhas. Essas bolhas são gás carbônico, que provém da reação do carbonato de cálcio e do ácido acético, que forma gás carbônico e água. Agora eu vou explicar para vocês aonde a osmose entra em todo esse processo. A gente pode perceber que ocorreu duas coisas com o ovo. A primeira foi que ele ficou bem mais inchado do que quando ele estava dentro da casca. E a segunda é que ele ficou com aspecto mais gelatinoso. Essa película que dá esse aspecto gelatinoso, ela também é conhecida como membrana semipermeável. Ela não participa da reação, ou seja, ela não reage. Sendo assim, essa membrana só permite a passagem de solvente e não de soluto. E é por isso que o ovo incha, porque como o nosso solvente aqui é a água, a água acabou passando pela membrana e entrando do ovo. E isso é o fenômeno de osmose, quando há passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Devido a isso, o ovo inchou, porque ele estava com uma grande concentração de água dentro dele, que saiu do meio. É importante lembrar que só foi possível a passagem de água para dentro do ovo, porque houve primeiro a reação com a casca do ovo, que fez ela desaparecer. Ou seja, se a casca estivesse ali, a água não conseguiria entrar do ovo e fazer com que ele ficasse inchado. Bom, galerinha, é isso. Espero que tenham gostado e aprendido com o nosso vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!